Fala moçada, beleza? Seguinte, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com o Paysumi19 Mobile e essa é a minha segunda conta, minha conta secundária. Pra quem não conhece ainda, vou aqui em gerenciamento do time e olha essa conta. Essa é a minha conta secundária. Colibali, Van Dijk, Aspliqueta, Jordi Alba, Noia e tem outros jogadores muito top aí como Vieira, Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Messi, Neymar então hoje vamos fazer contratações. Vamos fazer contratações e espero que venham jogadores muito bons entrando aqui no lugar errado. Vamos vir aqui em contratar. Vamos rodar uma vez na box e três vezes nessas cartinhas especiais então vamos começar aqui pela box. Vamos ver que a gente vai tirar logo de cara. Essa box aqui acho que é parecida com aquela que veio no início do Paysumi19. Quase todas as bolas pretas, acho que é todas as bolas pretas aqui e vamos lá, vamos entrar aqui dentro da box e vamos abrir daqui de dentro. Então vamos lá vamos continuar. Cara, espero que tenha um jogador bom, hein? Vamos lá, esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho vamos apertar agora agora. Ah, esse monte de bola preta, cara, aqui aí top, hein? Bola ouro que nada Cacilhas! É, três jogadores bola ouro aí a gente já apertou numa posição bem horrível e vamos aqui pras cartinhas especiais. Galera, fala nos comentários quem foi que vocês tiraram pra mim saber também quem foi que vocês tiraram cara, eu tô em busca do Cristiano Ronaldo cara, o Cristiano Ronaldo, ele é é sensacional essa cartinha do Cristiano Ronaldo muito, muito top olha isso finalização cabeçada 93, cara, que isso vamos começar então vamos lá em contratar, gastar aqui 100 moedas MyClub e vamos lá cara, espero que venha o Cristiano Ronaldo, hein? muita bola preta vamos esperar um pouco, vamos apertar aqui já veio o Raio, quem é que vai vir? quem é que vai vir, garoto? vamos lá quem é que vai vir? Raio vamos ver, vamos ver, vamos ver Sérgio Agüero é, o Sérgio Agüero, espero que não venha mais carta repetida dele né, não garoto? porque aqui tem a chance de repetir jogadores então vamos lá, já tiramos o Sérgio Agüero espero que não venha ele de novo, cara vamos lá gastar aqui mais 100 mais 100 vamos esperar um pouco vamos apertar aqui é, agora vem uma bola normal bola preta vamos ver aqui quem é que vai vir quem é que vai vir? Dani Parejo é, um jogador normal aí que vai ser bem útil pro nosso time que é nosso time na fase de é, desenvolvimento vamos se dizer vamos lá e a última chance de tirar quem? Cristiano Ronaldo atenção salvamos se vir é Raio é a esperança de vir Cristiano Ronaldo, garoto então vamos esperar um pouco vamos apertar agora já foi? não vem Cristiano Ronaldo, garoto bugou bugou vamos ver quem é que vai vir é, um jogador normal provavelmente vamos que vamos vamos ver quem é que veio um jogador normal é de 79 não veio o Cristiano Ronaldo infelizmente mas é um bom jogador vamos ver aqui as habilidades dele velocidade 85 de velocidade mas isso é isso, cara um baú bem rápido e só pra mostrar pra vocês aqui é, essa conta é secundária vamos colocar aqui vamos botar o Sérgio Aguiro logo aqui de cara não sei se a gente coloca ele no lugar do Adriano ou do do menino Messi mas vamos lá menino não, né o cara já tá coroa já tô falando o cara que é menino que é isso a finalização do Aguiro também tá muito boa muito boa mesmo 90 de finalização cara que é isso 81 de velocidade mas é isso, galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like maroto se inscreve no canal valeu e fui tchau tchau